Deus faz, o templo dos anjos mostra há 5 anos atrás que eu estou fazendo tratamento com um mastologista dois nódulos no seio, um tinha crescido e ele falou o seguinte, que tinha que fazer controle a cada 6 meses com ultrassonografia aí quando foi agora quinta-feira, eu levei o resultado pra ele ele olhou e falou assim, ó, o nódulo pequeno sumiu e o grande também, eu consegui essa graça aqui levanta a mão assim, ele é maravilhoso